Oi gente, bora mais uma receita? Então vamos lá, vou colocar aqui gente, um copo de farinha de arroz e a medida dessa receita esse copo de requeijão, tá certo? Vou colocar um ovo aqui, uma colher de açúcar, meio copo de leite, uma colherzinha de fermento em pó e aí e aí Vou colocar aqui mais meio copo de leite, porque aí fica um copo de leite, tá certo? Aqui eu tenho uma panelinha que já tá untada, eu vou colocar aqui a massa. Agora eu vou colocar aqui, vou ligar, vou deixar aí de 15 a 20 minutinhos, daqui a pouco eu volto, vou tampar aqui. E aí, receita da Nemi. Agora eu vou virar aqui, gente. Prontinho, gente. Agora eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que ficou. Aqui. 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 Obrigado. Até aí, gente. Espero que tenha gostado. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo.